Alô, amigos da ONU News, para comemorar esse Dia Internacional da Amizade, nós aqui na redação escolhemos um amigo, amigo real, amigo virtual, enfim, um amigo ou uma amiga do coração. E eu escolhi Márcia Carmo. Ela é correspondente em Buenos Aires, também edita o site Clarim e é uma grande jornalista, uma grande amiga. Márcia Carmo, bem-vinda aqui ao nosso programa no Dia Internacional da Amizade. Que lindo, Mônica. É um luxo falar sobre amizade com você. A gente se conhece há tantos anos. Muito bom, Mônica. Muito, muito bom. E o interessante é que nessa amizade que a gente desenvolveu, o tempo passa, a gente vive em países diferentes, mas a gente nunca perde, enfim, o contato e também, eu diria até a cumplicidade, porque quando a gente volta a conversar, parece que a gente se viu ontem, né? Exatamente. Eu acho que a amizade, Mônica, é a base de tudo. E quando você falou sobre o tema amizade, eu me lembrei de uma coisa super linda que eu vi que o escritor argentino Jorge Luiz Borges falou sobre amizade, que é isso que você está dizendo. Amigo é aquele que você pode falar uma vez por ano ou pode falar todos os dias e a conversa flui normalmente, diferente do casamento, segundo ele, que o casamento é mais complicado, você precisa estar alimentando todos os dias. E amizade não, amizade tem isso que você disse, a cumplicidade. Achei muito legal o que o Borges disse, muito interessante. Eu acho que os jovens do Brasil, por exemplo, tem maior interesse pela América Latina, tem maior interesse pelo espanhol, tem menos preconceitos. Eu acho que as gerações, os mais, assim, os mais adultos, tem aquele preconceito, porque eu acho que antes a nossa rivalidade ia além do futebol. Ainda tem muito, claro. Então, existe uma falta de interesse por entender a América Latina, o espanhol. Agora, não. Agora, Márcia, para terminar, uma das coisas que me chamaram a atenção nesse Dia Internacional da Amizade é a questão da confiança na amizade. É fundamental, não é? Para ter uma amizade sincera, saudável. Com certeza. Eu acho que confiança é a base. Eu estava pensando também, né, Mônica, imagina como seria, não sei. Existem amizades maravilhosas que produziram coisas lindas, Tom e Vinícius. Sei lá, músicas lindas. No outro dia eu li no Facebook um post do Caetano Veloso para o Chico Buarque, falando sobre a importância da produção do Chico Buarque. Então, imagina, isso é amizade, a confiança, é admiração. E, enfim, você que está na ONU, imagina, nossa, confiança. Confiança é uma palavra que deve ser fundamental, né? Uma palavra-chave, né? Nas relações, claro, de amizade, relações pessoais, né? Quando a confiança vai embora, né? Fica muito mais difícil, às vezes, de reconstruir. Mas não é impossível, né? Obviamente, não é impossível. Enquanto a vida, a esperança, não é, Márcia? Com certeza. Eu acho que também hoje, com a tecnologia, com mais transparência, ficou mais difícil mentir, né? E eu acho que mentira não pega bem com amizade, não pega bem com confiança. Então, transparência vai bem com tudo, né? E, assim, eu acho que todo mundo também fica pensando no seu próprio tempo. Se eu tenho um tempo X do meu dia, com quem que eu quero passar esse meu dia? Com quem que eu quero conversar? Com os amigos que vão me enriquecer? Eu acho que os amigos ajudam muito a gente a crescer profissionalmente, como pessoa. Enfim, a amizade é tudo. E o amigo também que fala a verdade, não é? Isso é muito importante. O amigo que, na hora que você está precisando ouvir uma verdade, que, às vezes, você não gosta, ele vai te falar ou ela vai te falar. Isso faz a diferença, né? É verdade, é verdade. E, Márcia, eu falei que a gente ia terminar, mas eu tenho mais uma curiosidade, uma perguntinha. Amigo digital. Você tem muitos amigos, assim, que você não conhece? Gostam do seu trabalho, te admiram, e aí querem ficar seus amigos? E você aceita? Ah, tenho. Tenho. E aceito. E acho muito legal. No início, eu achava meio estranho. Nossa, essa pessoa que nunca me viu, não vou ser amiga. Assim, a reação era automática, né? E aí aconteceu uma coisa super legal. Tem uma leitura do interior de São Paulo, eu nunca a vi. E, sinceramente, foi, tipo assim, o meu presente de 2017 foi O que você escolheria de presente? Essa moça, acho que o nome dela é Elvira, e ela me mandou uma mensagem pelo Messenger no Facebook, dizendo, olha, eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, e acho, enfim, eu considero que você é uma pessoa amiga, de ouvir sua voz, de ler suas matérias. E eu falei assim, ai, que lindo. E você, eu perguntei, você é amiga de algum amigo meu? E ela, não, não, eu só acompanho o seu trabalho, etc. Eu fiquei tão feliz, realmente, a amizade digital, ela também pode ser sólida. E ser sincera. Exatamente. Márcia Carmo, minha amiga real e digital, muito obrigada por essa participação. Fiquei tão feliz. E feliz Dia Internacional da Amizade para você. Para você também, para toda a sua equipe. Parabéns pelo trabalho. Parabéns a você, querida. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada. Tchau. Um beijo. Tchau.